Fala galera do Youtube, tá começando mais um vídeo do nosso canal, hoje uma aula super animada em ritmo de carnaval eu vou ensinar pra vocês um cropped super lindo e colorido, muito fácil de fazer então já em ritmo de carnaval, bora pro samba? Bora pra videoaula gente! Gente, essa videoaula super animada, vamos iniciar o nosso trabalho com, deixa eu ver aqui, com 13 correntinhas são essas as cores que eu tenho aqui dos meus restinhos de barbante, tá? Então vamos colorir, vamos colorir o nosso carnaval vou começar com o branco, fazendo 13 correntinhas esse é o tamanho P, tá gente? quem for fazer o tamanho M, pode colocar 15 correntinhas o tamanho G, 18 e assim sucessivamente, tá? vai aumentando o número de correntinhas bora começando com as nossas correntinhas tamanho P, 13 correntinhas, gente tá aqui as 13 correntinhas, gente agora eu vou fazer os meus pontos altos, tá? preenchendo aqui com pontos altos, vamos lá bem facinho, gente, só ponto alto vamos preenchendo gente, preenchendo aqui, ó, com pontos altos aqui eu vou colocar nessa última correntinha minha aqui eu vou colocar um dois pontos altos uma correntinha uma correntinha então, gente, essa é a viradinha nessa última correntinha aqui eu vou colocar dois pontos altos uma correntinha e mais dois pontos altos então, ao todo, vai ficar quatro pontos altos dentro dessa última correntinha aqui separado com uma correntinha aqui do meio, ó, gente separado com essa correntinha do meio e nessa última aqui eu vou colocar quatro pontos altos separado com uma correntinha aqui no meio os quatro pontos altos daí, essa já é a minha viradinha e eu vou continuar até o término quando eu terminar aqui vão ter 26 pontos altos bora tá aqui, gente, 26 pontos altos agora eu vou cortar o meu barbante dar um nozinho aqui pronto e vou emendar outra cor vamos colocar agora o azul, né? vamos colocar o azul gente, colorir do jeito que vocês quiserem as linhas que vocês tiverem, tá? que é pra aproveitar o finalzinho das linhas já tem uma utilidade fazer um cropped colorido pro carnaval aí a gente vai começar com três correntinhas aqui e preencher cada ponto alto desse bora preencher, gente gente, aqui sempre quando chegar nessa viradinha é a mesma coisa eu vou ensinar aqui pra vocês olha aqui dentro, ó eu vou colocar quatro pontos altos então eu vou colocar um ponto alto dois pontos altos separar com uma correntinha e mais dois pontos altos aqui dentro porque, gente é sempre o nosso aumento é aqui nessa viradinha, tá bom? então o segredo tá aqui, viu? pronto aí a gente continua aqui preenchendo até o final da carreira bora pra nossa videoaula bora pro nosso carnaval gente, terminei mais uma carreira aqui na cor azul agora eu corto o meu barbante e vamos pra outra cor vamos colocar amarela agora então bora pra nossa cor amarela diz, é o carnaval, gente 2018 uma, duas, três correntinhas e bora fazer ponto alto enquanto chegar aqui, ó nesse meinho, gente vocês já sabem são quatro pontos altos aqui nesse meinho aqui, ó quatro pontos altos separados com uma correntinha então bora na carreira amarela agora gente, finalizando mais uma carreira aqui na cor amarela agora vamos colocar vamos colocar o verde, né? o verde aqui pra ficar perto do amarelo o verde e o amarelo a cor do nosso país simbolizando a cor do nosso país o carnaval então vamos na cor verde agora gente, tá aqui a minha quarta carreira pra o meu tamanho o P já tá no meu tamanho adequado quem for fazer maior é só aumentar mais o número de carreiras, tá? colorida gente, aleatoriamente eu fui pegando as cores só que agora quando eu terminei essa parte foi que eu dei conta que na verdade eu coloquei as cores da bandeira do nosso Brasil verde, amarelo, azul e branco então tem tudo a ver com o nosso carnaval, né? ficou legal essa combinação de cores que foi por um acaso, né? mas nada é por um acaso então tá aqui, tá? o verde representando a nossa Amazônia as nossas matas a nossa natureza o amarelo a nossa riqueza o nosso ouro o azul do céu do mar o branco da paz tá bom, gente? então é isso que eu desejo pra vocês nesse carnaval muito amor muita paz então vamos lá finalizando aqui com verde, tá? então eu vou fazer um biquinho aqui embaixo gente eu dou um ponto baixíssimo aqui e faço uma duas três correntinhas e faço um biquinho tá? gente, quando eu terminar esse cropped aqui eu vou vestir e vou mostrar pra vocês aqui nessa videoaula tá bom? olha aí eu dou uma laçada dou um espaçozinho e venho pra cá e faço outro biquinho desse tá, gente? gente tá aqui a minha primeira parte do meu cropped de cortininha nas cores do Brasil nas cores do carnaval tá aqui ó tá? colorido e eu vou fazer agora a segunda parte pregar o bojo e vestir pra vocês verem como ficou tá bom? gente, eu tô aqui crochetando no ritmo do samba aqui a minha segunda parte do meu cropped cortininha tá? olha isso ó daqui um pouquinho eu acabo gente, se vocês pegarem direto eu acho que em vinte minutos meia horinha vocês fazem um cropped desse tá bom? bora crochetar tá aqui gente acabei a minha outra parte agora eu vou fazer as correntinhas aqui tá? eu vou fazer oitenta correntinhas aqui oitenta correntinhas aqui que são as alças e aqui eu vou passar aqui por dentro de cada ponto desses aqui eu vou passar um cordão também de cento e sessenta correntinhas gente fin